olá pessoal tudo bem estou de volta aqui trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês vou montar essa lasanha aqui ó essa lasanha não vai no forno né só vai esquentar no micro-ondas tem um macarrão aqui já cozidinho aqui ó tem um molho branco aqui o molho de tomate queijo mussarela presunto e a carne moída então nós vamos fazer essa montagem aqui nas comportas e quando estiver pronto aqui levar ao forno já coloquei aqui um molho de tomate no fundo põe um pouquinho aí vem com dois macarrão mais um pouquinho de molho de tomate carne moída presunto molho de tomate dois macarrão então mais um pouco de carne moída um pouco de molho molho branco queijo mussarela mais um molho branco e mais um molho de tomate então rendeu aqui cinco comportas e vamos levar no forno só para esquentar tá pessoal ficou essa delícia aqui ó deu aquela esquentadinha né como eu falei é uma lasanha já pronta né não vai até o forno e só esquentar no microondas um pouquinho de ketchup em cima fica uma delícia gente experimentar aqui ó imagina como está aqui está gostoso ó humm muito bom gente olha faça aí na casa de vocês vocês vão gostar só vou pedir a vocês aí aquele que não foi inscrito no canal Jorge Soares se inscreva ative o sininho de notificações de seu joinha compartilhe esse vídeo uma montagem na receita já pronta né não vai ao forno e só esquentar no microondas tá bom pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau gente um beijo